Isso já leva a outra curiosidade, a gente minera até hoje, mesmo tendo 8 ou 9 meses já, a gente minera até hoje e não pensa em sair na NiceHash. E a galera toda mais experiente fala que é furada, não sei o que, cogineciante, fica zoando. A gente minera pela NiceHash, primeiro para o comodismo, porque é muito mais fácil, e porque na NiceHash a gente, pode parecer um pouco besta ou não, mas a gente recebe o pagamento da nossa mineração não em Ethereum, a gente recebe em Satoshi. Então é como se a gente disponibilizasse a nossa placa para a rede Ethereum, para se minerar Ethereum, e a nossa recompensa a gente recebe em Satoshi. Então, por uma questão de ponto de vista nosso, a gente acha que nós sermos pagos em Satoshi é uma moeda mais forte do que a gente receber Ethereum. Claro que você pode receber Ethereum e no mesmo dia converter para Bitcoin ou para a moeda que você quiser, mas aliado à comodidade da gente ficar pela NiceHash e a segurança de receber uma moeda mais forte, a nossa decisão acabou sendo assim, é muito mais fácil. É, tudo que permeia a decisão em mineração nossa foi algo que é mais fácil para a gente. A gente não quer trabalhar mesmo com mineração, de perder tempo olhando placa e olhando valor e fazendo troca e o caralho é quatro, a gente quer que o negócio pinga lá na conta bonitinho para a gente só. E o mais próximo disso hoje ainda é a NiceHash. Você vai ter as pools aí e tal, o pessoal vai falar de taxa, o caralho é quatro, mas mano, se eu for fazer conta, as taxas, dá praticamente na mesma. A gente não usa os mineradores da NiceHash nem o sistema NiceHash, a gente só usa a pool da NiceHash. A gente minera pelo HiveOS, a gente usa, você lembra quais miner que a gente está usando? Ah, não faço o termo. É o 2miner. Eu não lembro se é o T-Rex ou o NB, deve ser algo assim. Acho que é o NB, acho que é o NB. Então a gente usa o HiveOS, usa o NB miner, aonde que a gente aponta é o propagamento da nossa pool de mineração ser a pool da NiceHash, só isso. E aí, consequentemente, a gente acaba caindo pela conta da NiceHash. Uma coisa que, pelo meu ponto de vista, é vantagem para a NiceHash, é que como você sempre vai receber o pagamento da mineração de Satoshi, independente da moeda que você minere, isso ajuda as pessoas que têm pouco poder computacional, por exemplo, a gente, eu considero que a gente tem pouco ainda, caso a gente quisesse ficar pulando de moeda para moeda. Por exemplo, agora com fluxo está mais centavo. Então a gente poderia jogar dois dias a nossa rig minerando com fluxo e o pagamento seria em Satoshi. Ou seja, a gente não precisaria ficar o mês inteiro minerando com fluxo para poder dar o mínimo de saque daquela pool da com fluxo e poder sacar. Então a gente consegue aproveitar dentro da NiceHash um pouco essa troca de moedas, esse swap que você pode ficar fazendo na mineração. Se você pretende fazer, é um ponto a se considerar também, tá vendo? Isso a gente fez uma única vez, que a gente minerava Ergo, né? Quando a gente minerava Ergo com as 3060i e Etéreo com as 1660 super, elas caíam sempre na mesma conta. Então, mano, era facilidade demais. Era só Satoshi, no final do mês a gente só sacava tudo de junto. Um pouquinho de Ergo que a gente tinha minerado, um tantão de Etéreo que a gente tinha minerado, virava Satoshi e a gente sacava junto. É, um ponto que eu gostaria de frisar aqui é que, mano, a comunidade de minerador, principalmente no Facebook, onde eu sou mais, eu olho mais, eu não sou ativo, mas eu olho mais, ela é uma comunidade, parece que saiu do League of Legends e foi pra lá, vamos falar assim. Então, tipo, vai te encher. Se você postar uma coisa, os caras vão meter o zóio no C, vai ficar te zoando. Ah, que aquele otário faz isso, que o meu faz o seu melhor. Mano, cada um, velho, é filosofia de, é a mesma coisa que você tem filosofia de investimento, você tem o seu setup e a mineração é igual, é um investimento igual. Então, tipo, você tem que pegar o que é melhor pra tu e fazer. Se você ficar olhando um de outro e confiando 100% no outro e tentar acompanhar a maré, você só vai escutando à toa e gastando tempo. Então, tipo, eu tô falando isso porque, por exemplo, a gente usa a NiceHash. O pessoal vai lá, você vai lá no grupo, o pessoal usou a NiceHash, o resto tá falando que usa, parará, pururu. Aí a gente falou que usa o NB Mine, o T-Rex, se você for ver lá, os caras, não, que esse aí já não é mais o melhor minerador. O melhor minerador é o Black Mine, o Black Team Black Mine, não sei o quê. Pera aí, é uma diferença tão pouca que, pra mim, na minha filosofia, não vale a pena eu ficar pulando de um minerador pra outro, eu ficar pulando de uma moeda pra outra. Pra mim, vale só eu deixar ali e trabalhar e ganhar mais dinheiro trabalhando, enquanto aquela ali tá trabalhando ali. É, a gente precisa lembrar que a gente não vive exclusivamente disso ainda, né? A gente ainda tem nossos empregos formais, carteira assinada, coisas que a gente precisa estar dedicando, fora a nossa vida pessoal. Então, realmente, o que o Cap fala é verdade. O nosso objetivo com a mineração é que isso não dê dor de cabeça, que isso seja uma renda extra pra nós, dando zero de cabeça se é possível, tá ligado? Então, tipo, provavelmente quem vai escutar esse vídeo vai ter uma realidade próxima da nossa. Véi, olha o que é melhor pra tu, olha o que vai ser mais fácil de você fazer, e se concentra no resto, não vai achar que... Mano, se você comprar 20 placas aí, pode até mudar um pouco sua vida, mas não vai garantir sua vida ainda não. Então, se concentra... Talvez não, garanta o problema sempre também, né? É, então se concentra mais em manter um fluxo crescente de aumento de capital, do que ligar pra 1, 2%. Mano, 2% do que eu recebo... Vamos lá, eu recebo chutando aqui um... Vou falar que seja R$1.000 por mês da mineração. Se eu aumentar 2% de R$1.000, eu vou estar ganhando 20 contas no final do mês a mais. Vale a pena o trampo que eu vou ter pra ganhar 20 contas a mais no final do mês? É, pra nossa realidade ainda não compensa, tá ligado? A mesma hora que eu gasto modificando isso na placa, ou nas coisas pra ver se deu certo ou não, eu posso, sei lá, dar um treino pra alguém aí e ganhar 30, tá ligado? Ganhar 40. Não vale a pena, cara. No final das contas pra gente, não vale a pena.